Tô chegando ali, onde que eu marquei de encontrar o cara pra ver a minha imóvel, tá ligado? Acho que eu tô bem disfarçado, né mano? Tô aqui com a minha máscara, tô de toquinho e tal. Então eu acho que não vai dar pra ver que sou eu, tá ligado? Mas de qualquer forma, galera, meu dinheiro tá aqui comigo, eu trouxe R$1.500 e vamos tentar comprar essa mini-mota. Eu não sei se o cara vai me tratar bem, se ele vai ser honesto, desonesto, vamos fazer o teste. Não dá pra ver a gente aqui, mas a mini-mota tá lá do outro lado. Seja o que Deus quiser, deixa o like aí, se inscreve no canal se você quer mais vídeo igual esse, mano, comprando as coisas vestidas de medingo. Já se inscreve aqui, porque essa a gente tem que conseguir. É verdade. Ó, vou confiar que você já deixou o like e você já se inscreveu no canal. Então, moleque, vamos lá, câmera-mãe, se esconde aqui, na melhor hora você vai se aproximando, mas deixa comigo, mano. Bora, bora que agora nós vai tentar comprar a mini-mota vestida de medingo. Você que é o Roberto? Não é dela. Não? Não. É sua? Não, é. É dele? É dele. Eu tava falando com um rapaz lá. Eu espero que é um cara aí que vai vender ela pra comprar isso. É? Essa aí que tá vendendo lá? É, vindo um cara aí que eu não sei lá que vai comprar isso. É. É. Eu que tinha visto ela. Você é o Roberto, né? É. Era eu que tinha falado com você. Não sei se... Qual é o seu nome? Caramba, essa moto é bonita, velho. Hã? Qual é o seu nome? Marco. Marco. Isso. Marco. Eu sei que... É, eu que tava atrás uma dessa, cara. Nossa, bonita mesmo, hein, velho. Meu sonho é ter uma dessa, sabia? Caramba, a motinha é show, hein? E... É sua mesmo essa aqui? É minha. É sua mesmo? Faz tempo que você tem ela? Um ano e meio. Um ano e meio. Poxa, bem legal, hein, velho. E... Eu vi lá que você tava pedindo 1.500, né? Você podia dar um desconto pra mim, né, cara? Porque, sabe, eu sou morador de rua. Meu sonho é ter uma motinha dessa, cara. Pra eu poder andar, pra eu poder dar ela pros meus filhos, sabe? Sério? Sério, cara. Pior que... É, pra mim. Eu queria uma mini-moto dessas, entendeu? Meu sonho. Aí eu pensei aqui, entendeu? Você podia dar um desconto pra mim, sabe? Seu filho não? Não, na verdade é pra mim mesmo. É pra mim. Se tiver, sei lá, tiver como dar um desconto, cara. Você tá pedindo 1.500 nela? 1.500. 1.500. Você consegue financiar ela pra mim? Sei lá, fazer um parcelamento aí? Não. Não tem como a gente fazer um parcelamento? Sei lá, eu te dou 100 reais agora? Não. Daí eu vou te pagando, picado? Não. Você tá louco, não. Não tem como? Não. Você aceita troca, alguma coisa? Eu tenho galinha. Brincadeira, né? Não, 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 cara. Meu sonho mesmo é... Eu só pego no meu tempo. Eu saí lá de casa, saí do apartamento, desci aqui. Então, mas é porque... Não, não, não. Só tô lançando uma proposta, entendeu? Você pode dar a contra-proposta. Desculpa, cara. Eu posso subir nela? Não, não, não. Deixa eu só sentar nela pra mim ver? Não, não, não. Só sentar aqui assim, ó. Não, 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 não. Pô. Olha como é que você tá vestido, cara. Não, mas o que que tem de errado tá vestido desse jeito? É que eu queria mesmo, cara. Comprar uma motinha assim pra mim, sabe? Olha aqui ela que legal, velho. Você não tem dinheiro, cara. O que que você faz? Eu vim aqui pra... Não, mas eu posso dar um jeito, velho. Você tá falando em troca. Então, mas é o que eu falei, né? Você poderia, sei lá, fazer um financiamento pra mim. Valeu, aí acho que eu vou... Começa aí já com você. Não, não. Vou negociar, entendeu? Você falou que quer trocar, cara. Eu falo, tá lá no anúncio lá. Não, não, não. Eu posso comprar ela, entendeu? É que tipo assim... É que é complicado pra mim, né? Eu moro na rua, velho. Não tem muito dinheiro. Então por que você vai comprar uma moto dessa? Então, porque daí que eu queria ver contigo. Que você não podia me dar um descontinho só. Um descontinho assim, ó. Pra mim conseguir comprar ela, velho. Deixa eu subir nela só um pouquinho? Não, cara. Não, cara. Deixa eu... Só ver mesmo assim. Hã? Desculpa, desculpa, cara. Vai pra criança, cara. Não, mas dá pra um adulto andar aqui também, não dá? Não sei. Não, cara. Se você comprar, pagar, você paga o que você quiser com ela. Não, mas então me dá um desconto aí pra me pagar parcelado pra você. Eu te dou uma entrada de duzentos reais, então. Não, não dá, meu. Se você não quer comprar, não pode comprar, meu. Você não pode fazer... Faz três dias que você tá postando mensagem pra mim... Não, mas porque meu sonho é uma mini-moto dessa, entendeu? Meu sonho é uma mini-moto dessa. É três dias que a gente pede pra trazer a moto pra olhar, cara. Aí você me faz... Com esse papelão, cara. Não, mas me dá um... Ajuda aí, eu aí. Um próprio morador de rua. Você nunca... Já ajudou algum morador de rua alguma vez na vida? Ajuda aí a primeira vez, pô. Não posso, cara. Sai me desculpar, mas... Ajuda aí a primeira vez, hein? Não, não, não... Não posso, não. Sei lá, dá um desconto pra mim, parcela em cinco vezes aí. Não, você tá de brincadeira, né, cara? Ah, mas o que que tem de errado? Cara, não dá, meu. E se for a vista? A vista você vende? Não, não, não. A vista vende, 1.500, mas você não tem... 1.500, cara. E aí? Não, mas e se eu te der 1.300? Não, nem 1.400, nada. É 1.500, cara. Ô, louco, mas aí você não... 1.500, cara. Já falei pro senhor. Você quer me ajudar a fazer um negócio? Eu só queria comprar a motinha. Perder meu tempo, vim aqui te mostrar a moto pra você fazer esse papelão, cara. Não, mas que papelão, pô. Eu compro uma bicicleta pra você, cara. Não, mas bicicleta cansa. Isso aqui tem motor, entendeu? Isso aqui tem um motor. Isso aqui dá certinho pra mim. Deixa eu só montar nela pra mim ver? Não, não pode, cara. Pô, mas só porque eu tô desse jeito? Não, não sei, cara. Só porque eu tô vendido? Pô, libera aí, eu dou uma volta nela, hein? Não, você vai... Eu vou nessa aí, cara, ó. Não, vai, ô, louco. Vende, vende a minimoto pra mim. Não, vende o mesmo. Então, mas fala... Você não tem dinheiro? Você quer desconto? Você quer financiar? Você quer trocar por galinha, meu? Cara... Não, mas aqui as galinhas, as galinhas... Porque eu uso com a minha família lá pra comer canja, entendeu? Ajuda pra caramba. Hã? Não, não. Você vai desculpar a maior. Hã? É 1.500, cara. É 1.500, cara. 1.500. Poxa, mas... Eu queria comprar a minimoto mesmo assim. Dá um desconto pra mim, 1.500. Sabe que dá pra achar mais barato. Hã? Hã? Não, mas... Mas eu... Mas eu quero essa. Então, eu tô sem celular, mas... Não, eu trouxe dinheiro pra comprar. Eu quero comprar, entendeu? Eu só preciso que você me trata melhor. Você não tá me tratando bem, entendeu? Bem sim, cara. Ah, sei que fica aí que sabe. Deixa eu subir nela, então, pra mim ver. Aí, ó. O que que tem eu subir? Mas ela não vai aguentar se eu subir em cima? Se ela não aguentar eu subir em cima ali, ela vai quebrar na hora que meu sobrinha andar? Ele pode subir nela, mas... Mas como que eu vou comprar se eu não sei nem se o banco é macio, entendeu? E se eu sentar ali e machucar meu cox? Não, mas essa moto não é pra você, cara. Hã? Não é pra você, meu. Pô, mas você tem certeza? Ah, mas acho que dá pra andar sim, pô. Não dá nada, não. Não dá, cara. Vamos fechar ela? Fecha 1.400 pra mim? Uh, cara. Você não tem nem mil real no bolso aí, cara. Ué, por que que você tá falando que eu não tenho dinheiro no bolso? Cara, aonde você mora? Ah, eu moro na rua. Então, meu. Quem que tem? Ué, mas só porque eu moro na rua não quer dizer que eu não posso comprar uma mini-moto? Vai, vai. Libera logo aí que eu preciso ir embora, cara. Ó o tempo já. Eu preciso ir embora, ó. Meu. Pô, mas pra que isso, meu? Deixa eu só subir nela. Não é um cara. Falei pra você. Pô, mas deixa eu subir nela. Tem dinheiro que você comprar, você pode subir, entendeu? Aí você paga e pronto. Mas você não tem, cara. Certeza que eu posso levar ela mesmo? Dá um desconto, não vai dar desconto nas galinhas, nada. Nada. Eu acho que você tá me desmerecendo aí só porque eu tô mal vestido, velho. Tá de palhaçada, cara. Só porque eu tô mal vestido aqui, hein. Só porque eu tenho que dirigir moto pelo jeito. Ué, agora vai. Vou pra bicicleta pra você, meu. Oxe, mas eu tenho bicicleta também. Só que tá lá no pátio, ó. Foi apreendida. Foi apreendida. Aí, ó. Foi apreendida. Não, mas eu quero saber, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui só tá minha coberta. Quer uma coberta aí? Você tá com freu, hein? Não, tá com freu, não. Tá aqui, ó. Aí, ó. Não rola um descontinho? Não, falei pra você, cara. Não rola nenhum descontinho? Deixa quieto aí, irmão. Deixa quieto aí, irmão. Deixa quieto aí, irmão. Só porque eu sou mendigo você não vai querer vender pra mim? Não, agora você vai deixar ela aqui, ó. Tá o dinheiro, ó. É? É. Agora você vai deixar ela. Entendeu? Porque eu não sou mendigo, não. Eu só queria ver o jeito que você reagir aí. Pode contar. Conta aí. Pode contar. Agora eu posso subir nela, né? Posso subir nela aqui desse jeito? Peraí, peraí. O que eu te dei o dinheiro na mão? Vou subir aqui, ó. Aí, ó. Quem disse que... Tá contado aí? Aí, como que só porque eu tô... Aqui eu não posso comprar? Como que liga isso? Como que liga isso aqui? A partida elétrica? É a partida elétrica. A partida elétrica? Então liga pra mim aí, pra me ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas esse... Meu Deus do céu. Você que andava nessa minha moto? Não, não. Meu filho, cara. Seu filho? Meu Deus, mas você tinha que me dar um desconto só por causa disso já, né? Não, cara. Ela não liga no botão, velho. Ela pode ligar no botão. Você acabou de falar que liga no botão? Então você podia devolver um... Ai, ai, ai. É assim que liga? É assim que liga, cara. Não, mas é fácil, cara. Isso aí você liga. É fácil mesmo? Você tem certeza? Parece que você fez maior força aqui. Não, não, não. É que eu tô... Quando que liga isso aqui? Pode desculpa aí, amigo. Tem que abrir torneirinho aqui? Vou tentar aqui. Não, agora não adianta pedir desculpa, entendeu? Agora você já fez. Não, não, não. Eu só comprei mesmo porque eu queria essa mini moto aqui porque eu queria ela, entendeu? Eu já tava, já tinha visto ela. Tranquilo. Mas é bom, né, pra gente aprender. Quando você encontrar alguém aí na rua, mal vestido, todo coisado, é bom que você é. Já sabe. Poxa, como que liga isso aqui? Você tá me passando pra trás. Essa moto não tá ligando, não. Hã? Você quase pegou aí, meu. Tá me passando pra trás. Tá sem gasolina aí, meu. Tá sem gasolina? Você tá me vendendo sem gasolina? Ué, só você. Oxe. Lá lá, como que... Isso aqui não tá funcionando, não. Tem alguma coisinha aqui, ó. Vai, puxa de novo, vamos ver. Ó. Mas toda vez que vai ligar, ela é assim? Não, não. Tá botando a torneirinha ali pra... Tá errado aqui, ali? Porra, irmão. Ei, ainda próxima aí. Vamos me maltratar quem tá mal vestido, não. Desculpa, desculpa. Pera de ser desci desse jeito, tá? Você nem ia comprar, cara. Tá, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui dá pra ir embora Você falou que não dá pra andar Dá pra andar sim, né? Não dá, será? Aí, como que não dá aqui? Desculpa Desculpa, mas da próxima não faz sem não Acabou Acabou? É, rapaziada Meu Deus Meu Deus Ó, tamo em casa E mano, olha isso Olha que belezinha, galera Eu tô vendo aqui, mano, que ela tem algumas marquinhas de uso Mas ela parece ser, mano Bem nova, tá ligado? Ela parece ser Zerada, galera Eu só vi bastante dificuldade ali Pra ligar ela, né, mano? Eu achei até que o cara Tava meio que me trapaceando Mas ela ligou e conseguiu Até trazer eu até aqui em casa Eu vim rodando com ela, tá ligado? Vinha milhão Eu coloquei aqui meu saco aqui em cima E o pior foi a cara de espanto Do povo na rua, né, mano? Você passando de Minimoto, ó Só aqui, ó Pã, pã Olha aí, já quebra aqui Mais outro pedaço aqui Não vai dar certo Agora, mano, é pegar Curtir a nova Minimoto E quem sabe Eu não vou lá encontrar com aquela loira humilde Da Minimoto Só que com essa daqui Dia sim parece até uma moto grande, né? Mas dia sim parece uma formiguinha Quem sabe eu não vou no encontro com essa Minimoto aqui Ou então, quem sabe Eu até não deixo essa aqui Em homenagem à minha BMW S1000 Pensei aqui, mano De repente dá até pra mudar, né? As cores aqui Pintar essas carenagens Já pensou, galera? Mas bom Deixa isso aí pra mais pra frente Tô muito feliz que eu consegui ter Uma nova Minimoto aqui pro canal Vai dar pra gente fazer bastante coisa A outra Minimoto que eu tenho, tadinha Ela tá bem judiadinha Tá bem sofridinha Então eu tenho certeza Que essa Minimoto aqui, mano Veio pra somar Bom, não esquece De me seguir lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela E vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo 100 mil likes Será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bom, por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Yeah Tchau 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 Tchau